Essa é aquela do Lenine, né? Eu sou deserto, repleto de espaço vazio Como pode alguém tão quente também ser tão frio O beat me bate, um hit que late Mas nunca me morde que a minha vida É um eterno empate, em parte Sou produto da mente que transita por não transar E viver rodeada de parasita Pra lá, eu verme fugo, rotas de amizade Se tu quiser eu te ensino Cês confundem coração e intestino Só papo reto, então desculpa Se o teu tá doendo, eu demorei demais Pra entender o que tava acontecendo Ninguém quer me ouvir falar Talvez me deixar sair, sei que eu não vou ganhar aqui Mas eu vim pra te bagunçar Despedida da lírica foda de outrora Não sou gandula pra viver de tanta bola fora Eu vou embora, embora ainda saiba Que alguém chora, cês me adoram Mas na hora de pagar as contas não tem um que sobra O tempo cobra, essas cobras eu destilo Veneno forte, bebo tipo cachaça Eu tô louco com a própria morte Com sorte, chega de saudade A realidade é que sem ela não há paz Não há beleza, é só tristeza E a melancolia que eu só lia Sou que o coração no espeto doa Sou que o corpo na capa da Vogue São Rogue ou Gambit Dando as cartas na maldade No tempo do viar Eu preferi ser de verdade Vá de retro com seu VADMECO Eu não quero um teco, eu quero um teto E o fim do veto Com o meu som que sempre vem no tempo ser Ela é o mar, é sol e é o luar Não tem como escapar Não tem como escapar Ela é luar, é sol e é o mar Não tem como escapar Eu não quero escapar E eu fiz pra virar teu status Jotsap mesmo Na caça das minhas palavras Você sai a ermo E há quem diz que o inconsciente Salva vidas, meu super ego Diz que o Freud tem um toque de midas Eu de merda Me limito usando regras nesse game Querendo usar referências Que vão além dos memes Talvez eu esteja preso no sonho Tipo Total Recall e não exista nem usina Oh não, só futebol Eu não ouvi quando disseram em nove Faço sons que seriam datados Saindo em 2009 E a menos que algum amigo seu comprove Eu não acredito que quando tu me ouve Tu não se comove, tô em love Com a minha melhor amiga, meu ego Me assassina, sua ausência elimina Qualquer sobra de adrenalina E nesse ponto a letra nem faz mais sentido Mas foda-se, esse flow tá muito bonito Pareço até Lenine Se ele fizesse rap me perco buscando O sentido nos boom bap Branco black Querendo que o tempo chegue no fim Porque eu nunca vou ter paciência Porque é simples assim E o silêncio das estrelas hoje me incomoda São só garotos que não sabem Mas está na moda E é foda não ser o centro da tensão Então eu me contento em fazer tua atenção Ter vários centros Se uns são de leve, outros suave Pensador não sei o que Eu fiz todos eles juntos num só ser Ela é o mar, é sol e é lugar Não tem como escapar Não tem como escapar Ela é luar, é sol e é o mar Não tem como escapar Eu não quero escapar Eu não quero mais